Tu fez isso. Fiz isso. Ih, deu uma erva alfafá, a diretoria ficou louca, né? Cara, entrar ao vivo no Face pra dizer que... Cara, 12 anos, cara. Censurado pela escola. E aí eu peguei atrás o bilhete, escrevi uma nota atrás do bilhete, entreguei pra diretora, disse, tá aí a nota, fui. Não tinha medo de mostrar a cara. Só acredito nisso, tinha que achar esse vídeo, que esse vídeo é muito... Eu entrei ao vivo, eu acho um absurdo uma coisa dessas. Um absurdo. É época de censura, hein? Estamos começando mais um podcast entrevista, aquele podcast especial com figuras especiais, figuras ilustres aqui que nos acompanham pra bater um papo, falar sobre trajetória de vida, trajetória profissional, negócios. Eu sou o Christian Schink, estrategista digital e sócio da F5 Digital, juntamente com o meu irmão, Fábio Schink, que tá comigo aqui como host desse programa. Fala, Christian. Tudo bem? Boa noite, nossa audiência, querida audiência. Estamos aqui no nosso mais um podcast entrevista. Sensacional, esse aqui é o nosso sexto podcast entrevista, é esse? Última vez rolou exatamente a mesma coisa, tu disse eu não sei. Mas tudo bem, vamos chamar na mesa o nosso querido convidado dessa noite, Dudu News! Dudu News! Não, meu nome é Marcelo. Marcelo, Marcelo Silva a partir de agora. Marcelo Silva Quintana. Mas deixa eu... Só por causa da sua cidade. Mas deixa eu começar dando boa noite muito especial aos amigos que estão nos acompanhando, ao público desse podcast, que é uma coisa inédita, eu acho que nesse país, um podcast dentro de uma cervejaria. Não sabemos de outro, hein? Enquanto não soubermos de outro, é inédito. É o exclusivo. É Prime, é cliente Prime. É isso. Então tá muito bonito esse espaço fantástico aqui, essa estrutura que vocês me receberam, estrutura profissional. Espero que todos que vocês que estão aí nos assistindo possam participar um dia desse podcast. Todos, todo mundo. Tem que estar presente, né? É importante a presença da cervejaria. A gente nem falou isso, tudo faz da vida, mas a galera já identificou já. A gente identificou, cara. O cara que ouve falar a forma de se expressar. Fala, chato, né? Não, não vamos colocar nessas palavras. O cara que sabe se expressar. Mas realmente, achei fantástica a ideia de fazer um podcast como se eu estivesse conversando com a minha turma de sextas-feiras, ou de sábado, ou de quarta, ou de quinta. A gente fica feliz de te receber aqui, Dudu. Falar em conversa de boteco é a melhor coisa que existe. Rola muita bobagem, mas rola muita coisa boa. E vou dizer uma coisa antes de vocês continuarem. As principais, talvez não as principais, mas a maioria das grandes decisões de Novo Hamburgo foram tomadas no Café Avenida. Olha aí. Uma espécie de boteco da cidade. Olha aí. O que foi uma espécie de boteco, hoje é um restaurante muito conceituado. Bem demais. Mas que era uma cafeteria famosa e era uma conversa de boteco, né? Porque é nesses momentos leves que a gente troca ideias, cria conexões. Exatamente. Galera que tá nos assistindo pelo YouTube, aquele jabazinho, já deixa. Jabazinho inicial. O like nesse vídeo, se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber as nossas notificações. E espalha, compartilha esse podcast. Cara, vai ter conteúdo pra caramba aqui. Muita história, entretenimento. Entretenimento, a ideia é vocês se divertirem e ao mesmo tempo trazer algumas pautas interessantes aí com muito conteúdo. Então já compartilha, manda pra galera pra ver isso aí com a gente. A pergunta que não quer calar. Quem é Dudu News? Mas calma, calma, calma que a gente gosta de fazer uma brincadeirinha. Quem já viu nossos podcasts, os últimos podcasts, já sabe que a brincadeirinha é sempre a mesma, mas vamos lá. Dudu, é o seguinte. Tu vai ter que contar pra gente quem tu é em cinco tópicos, em cinco fatos, em cinco o que tu quiser dividir aí. Características, qualidades. Não interessa. Só que uma delas vai ter que ser mentira. Uma delas vai ter que ser mentira. E a gente tá aí com a necessidade de encontrar qual é a mentira. Então a gente vai discutir com ti sobre isso. Primeira característica, repórter de Novo Hamburgo, repórter da cidade, gosta muito de estar presente nos eventos da cidade, onde está a comunidade, onde estão as pessoas. Joga muito bem futebol, é uma coisa fantástica, é um baita artilheiro. Tava jogando futebol agora antes de vir pra cá. Deixa eu ver uma outra característica legal pra falar pra vocês. Uma verdade agora. Uma verdade. Ele ia trazer quatro mentiras. Exatamente, exatamente. Tu entendeu a brincadeira, cara? As quatro, a verdade. Segue lá, vai. Deixa eu pensar numa outra coisa boa pra eu falar aqui. Deixa eu ver. E tá gostando muito desse podcast. Acho que é uma boa característica. Gosto muito de participar de entrevistas, de debates, de conversa com as pessoas. E eu acho que a quinta característica é uma característica que tá presente em mim aqui. O tamanho, né? Então isso é uma verdade que... Fato e questionável. Não vamos questionar. Invencível. Não, mas é uma característica mesmo. É um fato. Porque é um fato, exatamente. Porque as pessoas brincam, dizem até que eu sou filho do amigo de vocês lá, o Rodrigão. Tu não é filho do Rodrigão? Já falaram que eu sou filho do Martin Berendt. Tu não é filho do Martin Berendt? Não acredita nisso? Não, era duas. Escolher um, né? Registro e mil. Duas hipóteses que tinham na minha igreja. Ou é filho de um ou filho do outro. E se não sabe quem é, a gente... Não vamos colocar na tela aqui, mas procura lá o Rodrigo Steffens. É isso? Rodrigo Steffens. E Martin Berendt. Que tem podcast com a gente. Que também. O Martin Berendt já gravou. Onde é que eu tô? Muito bom. Cinco características. E agora? Eu acho que é mentira. Eu já sei. Futebol. É, o futebol. Nós vamos direto? É, olhando, né? Nós vamos direto? Não, não. Não, assim, ó. Tu pode até jogar, tranquilo. Pode, cara. Joga um mapa. Joga um abraço pro Martin, que era um artilheirassi da Valau. Jogava comigo, a gente discutiu isso aqui na mesa. Ele me chamou de pipoqueiro e jogava pra caramba. E tava lá. Não deixa de ser razão também. Jogava? Jogava? Não sabia disso. É verdade. Mas então é futebol. Notícia, notícia. Tá, mas tu joga futebol? Ou não? Joga? Finge que joga. Tá, entra em quadra. Entra em quadra. Dá uma corridinha. Olha ali, dá um oi. Tá com passe. Mas daí surge um leitor, tem que conversar com o leitor. Complicadíssimo. Como é que é a vida, né? Tá ali, tira uma selfie, posta uma foto e sai de quadra, troca. Exatamente. Tira ali uma foto, correndo pela vida, com os amigos, né? Cerveja ainda não, né? Cerveja ainda. Guaraná. Guaraná. Mas nós já vamos saber por que ele tá tomando Guaraná. Nós já vamos falar, mas antes disso, nós temos que fazer o brinde, né? Vamos fazer cerveja, né? O brinde pra nossa querida Greenhead, que nós estamos aqui no pavilhão Greenhead. Agora que nós estamos aqui, nós vamos fazer um brinde com cerveja, eu vou cantar uma música pra vocês, que a gente canta em família, que é... Qual? Na nossa mesa não tem cerveja, os nossos copos estão vazios, ainda não choveu que chega e pode chover mais. Saúde! Caralho. Muito bom. Agora a galera que ouviu, você vai ter que escrever isso aí tudo nos comentários aqui no YouTube. Agora deu uma chuva de likes no nosso podcast. Galera, Greenhead, o pavilhão que a gente tá gravando aqui ainda é Greenhead, o nosso parceiraço com essa cerveja, que é top demais, né? A gente não cansa, né? Tá aqui gravando um podcast atrás do outro e é... Cara, melhor cerveja de Novo Hamburgo, na região, vai dos sinos. Puro malte. Onde é que fica, na Benjamin Constante? Só coisa na troca. Benjamin Constante aqui em Novo Hamburgo. Isso aí. Venham conhecer o pavilhão, esse pavilhão é show de bola demais, tem comida sensacional. Mais um brinde, vamos fazer mais um brinde. Quem mais? Salão, Noel! A nossa produção... Tobias! A nossa produção técnica. Vamos levar essa Tobias aí que tá na nossa produção técnica atrás das câmeras. Tobias tá tomando um chopp também. Vocês tão mantendo ele abastecido no estoque? E agora, é óbvio, é óbvio. Isso a gente tem que fazer. O gasolina é o que mantém o carro andando, né? Claro, isso faz parte. Agora, assim... Apagar de uma maneira, foi de... Enfim, vamos embora. Por que do Dunilce? É isso, a gente quer começar a entender. Por que do Dunilce? Assim, como é que foi a situação? Eu tava na escola, no quinto ano, o professor disse assim... Tô muito parecido da Atena. Em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Então, faz uma apresentação na escola em forma de jornal. Teu vô... Olha aí. A família, né? Aham. Cara, da comunidade, diretor do jornal. Faz alguma coisa, vamos ver. Tu tem um turbilhão forte. Vamos fazer. Bom, comecei, então. Fiz um jornalzinho na aula. E comecei a gostar daquilo. Gostar, 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 gostar. Passou um tempo, passou um tempo. Tinha um canal no YouTube. Quinta série, 12 anos. 11 anos. 11 anos. Tinha um canal no YouTube. E... Não, 12 anos, tá certo. 12 anos. E desde lá, Dudu News. Dudu News. E fui indo. Já adotou o nome lá. E fui indo. E fui indo. E fui indo. Pegou gosto? Daqui a pouco, passou uma vizinha minha no prédio, na Carmen Gerhardt. Passou pra mim e disse... Bah, eu sei o nome. Que tu vai botar no teu negócio lá. Nós estamos vendo. Nós estamos te apoiando. Dudu News. Vocês acreditam que até hoje eu não paguei royalties pra ela? Olha aí. Tinha que pagar, né? Tinha que pagar. E foi assim, olha... Olha o nome que ela deu. Uma coisa fantástica. Hoje, né? A cidade, quando as pessoas escutam, as pessoas sabem quem é, né? As pessoas... E tu se posiciona assim. Dudu News. Dudu News. É isso. Então, aí começa. Essa trajetória de jornalismo e não sei o que. Um programino fez com as notícias do Brasil, do mundo, né? Coisinha ali, papum, sentava, abriu o notebook e as coisas que apareciam dizia. Começou com uma brincadeira boba. Hoje em dia é um trabalho. Hoje em dia é um trabalho. É um trabalho. É uma fonte de renda. É um trabalho. É profissional. É muito lido, né? Então, comecei assim... Brincadeira, né? Enquanto um jogava futebol. Enquanto outro jogava videogame. Enquanto outro assistia vídeo no YouTube, eu fazia aquilo ali. Cara, achei fantástico. A quantidade de trabalhos e coisas que a gente faz na escola que a gente até gosta. Tipo, você não dá em nada. Mas não dá em nada, né? E eu faço uma crítica às escolas por causa disso, sabe? Porque as escolas, elas não incentivam o aluno realmente... Não vou dizer para o mercado de trabalho, mas para a vida social. Para a vida em convívio, sabe? A vida em convívio, a vida que a gente constrói. É importante que a gente saiba o conteúdo, tal, 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 tal. Mas é importante que a gente comece a desenvolver as nossas habilidades desde cedo. Talvez se eu não tivesse começado lá no início, lá quase 10 anos atrás. 10 anos atrás, não. 7 anos atrás, 5 anos atrás, nem sei quanto tempo. Matemática ficou no seu ponto. Queria aprender matemática. Então, a área é certa. Mas é totalmente. Não é a minha área, né? O problema é dos professores de matemática, daí. Mas ali, desde cedo, comecei com o incentivo da escola, colégio de Santa Catarina, a falar, a desenvolver... A te expressar, colocar opinião... Colocar opinião, mostrar as coisas que estavam acontecendo na época, que era aquela crise generalizada. Então, foi muito importante para a minha história essa pegada concisa em estar presente, falando, mostrando, me expressando, para um público pequeno, que era uma turma de 30 alunos. 30 alunos, sala de aula. E ali, começa uma história que hoje é o que há. Olha, é uma caminhada, né? O que eu posso dizer assim para os jovens, talvez, para os bem jovens que estão assistindo? Que tem que começar desde cedo. Quer ser repórter, tem gosto pela medicina, tem gosto por marketing digital. Não precisa pensar que precisa fazer o melhor trabalho. Claro que não, mas começa desde cedo a construção desse princípio. Para que está aqui, naquela época, 2015, para que em 2022, tu possa ter o teu próprio negócio, ter um público cativo na minha área da comunicação, ter pessoas que te acompanhem. O que é uma área difícil de cativar as pessoas, né? Porque hoje em dia, ainda mais com... Bom, a internet te colocou para cima, mas a internet também tem uns puxa-planos que é complicado, né? Que não é fácil, cara. E agora, quem está ouvindo agora, pensou assim, cara, quantos anos tem esse ancião que está nos trazendo conhecimento? Que está dando dica para crianças. E dando recado para os jovens. Para os jovens. Quantos anos nós temos? Dezessete. Dezessete anos. Galera, é sério. Estou por que é cara que não posso tomar um chope com essa doutrina. É por isso que está tomando uma Guaraná com a gente aqui. Exatamente. Mas como eu não posso... Nosso primeiro convidado que não está tomando cerveja. Exato. Que coisa interessante isso, né? Quando é que tu faz 18 anos, Dudu? Início do ano que vem. Janeiro do ano que vem. 20 de janeiro. Fica aqui já, de frente às câmeras, que em fevereiro pelo menos... Nós vamos vir gravar um podcast aqui. Nós vamos vir gravar um podcast só para tomar uma cerveja. Eu não quero ficar mal com o pessoal do pub aqui, mas nós podíamos gravar na praia daí também. Não me chega aqui e nem o momento. A gente leva cerveja no balde lá e leva... Ó, viu? Olha, ó. Ó, gostou. Ela vai abrir uma sede lá na praia. Olha aí. Ó, gostou, gostou, gostou. Também gostei. Ponto de distribuição. Ponto de distribuição. Uma boa, né? Daí tu manda fazer uma camisa, uma calça, uma bermuda, uma mochila. A gente leva com a marca aqui, Green Hat. Ótimo. É isso aí. Cara, é assim que surgiram as boas ideias. Dudu, 17 anos, Dudu. 17 anos. Novinho. Cara, novo e já tem uma bagagem e tá aqui justamente hoje pra trazer pra essa galera aqui um pouco de tudo que já viveu, né? Que já parece um monte, não parece? Olha aí. Tem história. Tem história, né? Não é sobre tempo, é sobre intensidade. Exatamente. Olha isso. A vida é muito intensa. E a gente tem que saber escolher as intensidades, escolher exatamente o que a gente vai querer construir. Porque eu gosto muito de uma frase do Rodrigão. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Que quando a gente acorda, a gente pensa que a gente tá cansado, a gente tem que ter a certeza que a gente precisa construir mais. Que a gente precisa fazer mais. E não é simplesmente por quando chegar aos 90 anos de idade, olhar pra trás e dizer eu fiz, eu construí. É por deixar um legado bonito pras pessoas que estão na tua frente, estão começando a vida, estão começando uma história, pra que essas pessoas possam se inspirar e construir. Fantástico. A sequência da vida, pelo menos o que eu penso, é assim. A gente vai ter que voltar a falar de legado daqui pra frente. Virou a página aqui, a gente vai falar de legado. Eu vou ser legado, eu gosto dessa palavra, legado. Legado, é uma palavra bonita. A gente vai conversar mais sobre isso. Ô Dudu, que história é essa? A gente achou uma manchete aqui, eu acho que foi no Facebook. Com 12 anos, Dudu estreia hoje seus comentários na Rádio ABC. Isso é verdade. Isso é verdade. Tu não nos mente. Isso foi em 2011. A gente tá gravando aqui. Eu acho que eu tava errada a idade. Eu acho que eu já tinha 13 aí, mas pode ser 12. Isso foi em 2016, início de 2017. Não, final de 2016, início de 2017. Tu não tinha feito 13 ainda, tinha 12. É, então eu tinha 12, tá certo. 12 é nisso. Então tá certo, 2016 foi isso. Tá, e aí 12 anos tu já era comentarista na Rádio ABC? Na Rádio ABC a 900 saiu. E o que que tu comentava lá? Eu falava dos assuntos do dia. Comentava? Uma coisa interessante na ABC que eu fiz foi quando o Vianney Carlet morreu. Eu que anunciei. Grande Vianney Carlet. Eu pulei no ar. Vianney Carlet morreu. Notícia de agora. Esse programa era diário? Era diário. Era com a nossa amiga Stephanie Sander. Imagino que vocês conheçam. Olha só, conheça a Stephanie. E hoje eu tenho, assim, a honra, o brilhantismo, né? O amor no coração de ter a Stephanie como minha colega de novo no site que nós montamos agora. Pode fazer o javazinho. Qual que é o site? Valedocinos.org. Valedocinos.org. Um baita portal. Sensacional. Daqui a pouco o Fábio e o Christian estão nessa empreitada juntos. Olha aí, olha aí. Porque não tem que saber. Vamos ter que conversar. Então, esse programa começa com a Stephanie Sander no ar. Era de segunda, sexta, às dez da manhã. E eu participava na segunda e na quinta. Chamava ABC News. E aí, na época, foi feita toda uma coisa, né? Foram feitos vídeos na internet. Toda uma coisa. Eu ganhei uma capa do jornal. Foi feito um barulho. Um barulho em cima. Mas também exploração infantil. Um barulho em cima. Um barulho em cima. Um barulho em cima. Uma hora eu ia ficar brava já. Aí, mesmo. Vou botar uma matéria. Isso aí não pode. Não pode. Então, mas foi muito legal. E como é que eles encontraram? Como é que chegou essa oferta? Agora nós vamos falar, então, um pouco de legato. Olha aí. Porque o meu avô, seu Miguel Schmitz, foi diretor do jornal NH, do grupo Editorial Sinos, durante 37 anos. Ele deixou o jornal NH, somente no ano passado, com 87 anos. Sim. E o cargo, diretor de relações com a comunidade. Eu nunca ouvi numa empresa que houvesse um cargo como esse. Diretor de relações com a comunidade. Um diretor que a missão dele era falar com as pessoas, falar com a comunidade. Tu vai nos outros veículos de comunicação, no Estado e mundo afora, Brasil afora. Tu não vê um cargo de um diretor específico para falar com a comunidade. Então, essa história toda começa numa reunião, segundo ele, da empresa. E estavam falando atrás dele que tinha um guri nas redes sociais, que era repórter, que brincava, mas que era muito bom, que tinha que entrar e não sei o quê. E ele parou a reunião e disse, tudo bem? Com licença. Boa tarde, boa tarde. O que vocês estão falando? A tal Dudu. Mas Dudu é meu neto. Ah, e seu neto, seu Miguel? Coincidências. É, meu neto, meu neto. E aí, vou lá na rádio, dou uma entrevista. Muito legal. Ah, uma coisa fantástica. Imagina um guri de 12 anos sendo entrevistado na rádio, na rádio da cidade. Fantástico, fantástico. Com alegria, para mim, na minha vida, poder ter essa oportunidade. Estar lá no maior jornal da cidade, no maior jornal do Vale dos Sinos. E aí, então, surge o convite, naquele mesmo momento, para eu ter um comentário na rádio. Passa ali o período do veraneio e eu inicio em 2017 com esse comentário, todos os dias, na rádio ABC. E segui por um ano com esse comentário. Então, foi muito legal. Depois eu volto em 2019 para o grupo com o Fato e Seu Opinião, de tarde, na rádio. Que era um programa, uma bagunça. A gente levava cuca, comia no ar. Eu entrevistei o deputado Lucas Redecker comendo cuca no ar. Então, o programa era uma bagunça, era uma varça, mas tinha audiência, porque era uma coisa legal. As pessoas gostavam de escutar. Nós brigávamos entre si. Tinha o doutor Mário Bocassi, ele odiava. Não sei se odiava, mas ele não tinha... Ele tinha algumas críticas à brigada. E aí, no outro lado da bancada, tinha a Ivete Magro, que era esposa de um coronel da brigada. Então, tu pensa, né? Você não fala isso, doutor Mário, não é bem assim. Então, era muito bom, né? E eu, entrevistando o Redecker, uau, deputado, né? Ah, cuca aqui tá muito boa, só o meu deputado. Ah, tá bom, deputado. Tava lá. Então, era muito bom. O Dudu, com 12 anos, fazendo comentários na rádio ABC, e o Fábio jogando futebol na rua de casa. Sensacional. Talvez aí, mãe, um beijo, mãe. Agora eu te entendi por que tu ficava triste com o outro. Mas tá aqui, mas tá aqui a dupla hoje. Tava jogando futebol, mas tá aqui. Cada um cumpre a sua jornada. Exatamente. Tem uns que começam um pouquinho mais velhos, né? Mas claro que hoje, né? Vendo o cenário atual da juventude, é importante que a juventude possa começar desde cedo com essa percepção. Pela influência que tem por fora, né? Tem influência de muita coisa. É tráfico, é isso e aquilo. É muita coisa, né? São muitos problemas que a sociedade acabou construindo, infelizmente, né? E aí, essa juventude que tem a oportunidade de poder construir. Perfeito, na verdade. Construir. Dudu, olha só. Galera, eu acho que tem gente que tá olhando esse momento e não tá acreditando. Tá pensando assim, cara, esse cara aí, ele não começou com 12 anos. Não pode ser. Ele é mais velho, vocês tão trolando. Então assim, ó. Eu vou dar um spoilerzinho que daqui a pouco, fica com a gente aí, ó. Daqui a pouco a gente vai fazer um quadro inédito. A gente vai trovar. Um quadro inédito aqui. Um quadro inédito. Jamais visto nesse podcast. Meu Deus. Que vai ser o quê? Túnel do tempo. Meu Deus. Nós vamos te preparar. A gente achou umas barbaridades na internet. Meu Deus do céu. É sobre isso. É, quando o cara sabe, o cara sabe. É por isso que eles são especialistas em estratégia digital e marketing. Tudo que for digital, né? A gente não dá ponto sem nó, né? Não, eles devem ter um sistema lá, especialista em procurar podre, né? Agora, né? Tecnologia, né? A gente tá aí envolvido com isso pra achar. Não deixa passar nada. Então fica com a gente aí, logo mais. A gente vai falar da receita. Da receita digital. Receita digital. De receita digital. Cruza os dados e acha tudo. O imposto digital agora vai ter. O cara não vai pagar o leão. Mas isso vai ser daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos trazer esse aí. Pode ficar tranquilo. Posso esperar um pouquinho? O que a gente quer saber é o seguinte. Tá. Tu começou colocando vídeos, Facebook, já montando canal no YouTube. Aí lá, uma pessoa que te conhecia lá falou, Dudu News. Aí foi lá, pá, Dudu News, é isso que eu vou trazer de nome. E beleza, e aí foi indo. De fato, assim, o que te motivou nesse início, sabe? Foi um gatilho. Foi alguma coisa assim que, ah, minha professora mandou fazer aquele trabalho. Tá, fiz. Mas foi uma coisa que tu vislumbrou assim, cara, é isso que eu quero seguir. Eu acho que foi o voo mesmo, né? O voo dentro do jornal, né? O voo ali. Tinha uma inspiração dentro de casa. Tinha, tinha. Tinha o voo ali sempre junto, né? O voo sempre levava, a gente chama Mimi, né? O Mimi sempre levava gente em eventos, né? Expo Inter, meu Deus. Parcial de todos os Expo Inter, né? Tu já tava nos eventos. Eventos na sociedade. Ah, prefeitura. Tem cenas fatídicas, meu. Eu sempre gostava, eu sempre tive, assim, percepções quando, antes, né, dessa vida de jornalista, eu queria ser regente. Olha aí. Aí chegou num certo dia na Catedral São Luiz Gonzaga, com o sérgio de Natal, meu avô me chamou lá na frente, dizendo que o maestro queria me conhecer. E eu fui lá pra frente e comecei, do lado do maestro, no Hamburgo inteiro, na Catedral. As vovôs, as vovós, os tios, as tias, tudo assistindo, aquele gorila lá regendo, né? Depois, nessa fase... Dudo music. Dudo music. Depois vai uma pior ainda. Eu queria ser cirurgião plástico. Aí eu botei no meu Facebook, você tinha que achar. Que eu era cirurgião plástico na Unimed, que eu era formado na Universidade Fevale. A Unimed nem tinha gosto de medicina. Tu botou isso no teu Facebook. Botei, botei. Tá fake news, cadê? Cirurgião plástico na Unimed VS. Formado na Universidade Fevale. Ninguém sabe. E quantos anos tu tinha? Uns nove, eu acho. Não, nove anos. Não podia ter Facebook. Imagina a cirurgião plástica. Agora nós vamos mais fundo. Nós vamos mais fundo. Como é que tu tinha Facebook aí? Bah, nem eu sei. Não, eu sei porque a minha irmã foi morar na Austrália e nós precisamos ter uma forma de comunicação e eu criei o Facebook pra... Pra falar com ela. Pra falar com ela. Mas eu burlei ali uma regrinha ou outra, né? Como é que... Já partiu de 18 anos? Já partiu de 18 anos. Hoje já tá com uns 30 lá dentro, mais ou menos. O cara botava, né? 18 de 10, de 99. Era um gulho, uma criança de 8 anos. Mas tudo bem. Essa relação com o teu avô sempre foi super boa. Foi ele que te botou no caminho do jornalismo. É uma relação, nossa, muito forte. Então, como é que tu aprende a se expressar, a construir uma notícia, uma manchete, uma... É um caminho. Não, a gente falou brincando aqui, mas o Tobias comentou assim, cara, ele tem uma forma de falar que é jornalista. Pois bem, senhoras e senhores, nasceu pra isso. Agora, 20 horas, 10 minutos. Quando nasceu, ao invés de chorar, ele já saiu largando horas. 8 horas, 10 minutos. Gaúcha, fônda aí, mas eu já tava falando. Como é que... Eu acho que assim, a faculdade de jornalismo é muito importante. A academia, né? A teoria é muito importante. Mas o jornalismo tem uma coisa que precisa estar muito junto com a faculdade. Claro que quando eu sair da terceira, agora eu vou fazer, sem dúvidas. Que é a prática. Prática é uma coisa essencial. A prática... O jornalista precisa conhecer as coisas lindas da cidade. Precisa ver como existe coisa boa onde ele tá atuando. Ele precisa estar na rua, se tem um incêndio, se tem um acidente de carro. Ele precisa saber, ele precisa apurar, ele precisa checar. Ele precisa estar onde tá a notícia. Esse é um dos meus logos, não. O repórter onde está. O repórter que está onde a notícia acontece. Então, estar onde a notícia acontece. O repórter também precisa se conhecer de vez em quando o mundo cão, as coisas ruins da sociedade, pra mostrar pro público que isso não pode mais acontecer, que isso deve ser modificado. Porque o jornalista, ele tem uma responsabilidade social. Ele tem que respeitar o direito das pessoas. Muita gente fala assim, o jornalista tem que ser imparcial, o repórter tem que ser imparcial. Claro que ele tem que ser imparcial. Ele precisa ser independente, ponto e contraponto, sempre. Mas ele precisa saber que existem direitos. Vou dar um exemplo. Ontem, publicamos o caso de uma pessoa que tava em casa aguardando um cilindro de oxigênio com câncer no pulmão. É um direito dessa pessoa ter um cilindro de oxigênio em casa. Não é um favor que alguém tá prestando. Então, nós temos que mostrar. É a realidade, né? É o que tá acontecendo. E a gente precisa ter muita razão nesses momentos. Porque ao mesmo tempo que vai ter um caso realmente de uma pessoa que está precisando, vão ter casos de pessoas que não estão precisando, mas que vão manipular o seu discurso pra você acreditar. Dá um exemplo. Uma vez, fui cobrir um acidente e eu estava chegando no local e uma pessoa me disse que eram quatro carros envolvidos, que três pessoas tinham morrido, que tinha acontecido uma explosão num carro. Se eu tivesse acreditado no relato daquela pessoa e tivesse publicado, eu estaria completamente errado. Completamente errado. Então, por isso que é importante a gente tá onde a notícia acontece, tá onde o fato acontece, vê o que tá acontecendo. Se não tá, se não pode, falar com uma fonte oficial, falar com fontes que tu acredita, pessoas que também fazem o trabalho de repórter onde estão, né? Repórter da comunidade, seja você também repórter, como tem aqueles quadros famosos, né? Mas a pauta, a construção da pauta, a construção da notícia, de uma reportagem, né? Uma coisa mais aprofundada, ela precisa ter a razão, ela precisa ter a sensibilidade também, de certa forma, ter um pouco de emoção também, mas ela precisa ter muito a razão, né? Porque a razão, ela te abre os olhos pra todos os mundos, né? Tu não fica crente somente de uma teoria só, de uma ideologia só, né? Tu fica... Opa! Tá eu até um xilida aqui da Guaraná. Um xilida. Um xilida aqui da Guaraná. Mas o jornalismo, ele te abre os olhos e a razão do jornalismo, ela te abre os olhos pra vários mundos, né? Pra várias coisas que acontecem, né? Tu diria que um bom jornalista tem que tentar deixar um pouco o lado emocional de lado? Tem que. Tu faz esse exercício? É difícil, é muito difícil, é muito difícil mesmo, né? É difícil tu deixar esse lado... O exemplo assim, ah, um caso de uma pessoa que tá com câncer e precisa de uma coisa, mas ela não quer apresentar os documentos, ela não quer apresentar nada, né? Tu tem que sentir, sim, que a pessoa, ela precisa, né? Da ajuda, do apoio, mas ela precisa cumprir o dever dela como pessoa também. Isso é a razão, né? Não se levar na emoção a um acidente de carro, né? O cara bateu, todo mundo tá condenando ele, tá chutando ele, porque ele bateu, ele matou uma pessoa, mas muitas vezes tu não sabe o que aconteceu naquele momento. Podem haver erros da parte dele, podem, mas a gente pode estar julgando e condenando uma pessoa sem erros, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que estar sempre com essa visão, com esses olhos abertos, botando o ponto e o contraponto, fazendo o jornalismo necessário, mostrando os direitos e defendendo os direitos que a comunidade tem, porque sim, tem muita gente que erra e a gente tem que mostrar, a gente tem que expor, a gente tem que construir uma sociedade melhor e eu acho que pra isso que serve o jornalismo, né? O princípio dele é construir uma sociedade melhor, né? Sem usar de artimanhas ou ideias, não. É construir uma sociedade melhor a partir de várias ideias, né? O jornalista, num dia, ele é convidado pra ir numa missa, no outro dia, ele é convidado pra ir num culto, no outro dia, ele é convidado pra ir lá no templo budista em Três Goros. E aí? Ah, não, mas eu sou católico, eu não posso ir no templo. Não, vai ir, repórter é isso, né? Ele tem que estar em todos os lugares, ele tem que conviver e mostrar a experiência dele pras pessoas. Sim. Isso é importante. Notícia baseada em fatos. E aí a manchete é o título da notícia, é isso? Manchete é o título. E tu tem um pouquinho de criatividade pra conseguir colocar o... Tem, claro. E é isso que eu queria, tudo é. Eu queria dizer que tu era uma pessoa criativa, não falei exatamente isso, mas é isso que eu entendi, por isso que eu inventei aqui um joguinho das manchetes inéditas. Tu não vai ter um monte de fato na mesa, tu não vai poder falar com ninguém, tu não vai ter a vizinha, não vai ter ninguém. Mas tu vai ter quatro coisas aqui que eu elenquei. E em cima dessas quatro coisas tu vai ter que criar uma manchete inédita pra gente. Joguinho das cartas. Eu adoro cartas. O Cristian falou assim, mas cartas de novo? Eu falei assim, as cartas... Vamos de cartinhas, vamos de cartinhas. E eu vou dar pro Cristian porque... Como é que é? Mãe de Ná. A carta tomante. Aqui, ó. Vamos na manchete 2. E a manchete 2 diz o seguinte do Du, tu vai ter que criar uma manchete com isso aí, então seja criativo o suficiente. Eu elequei o quando, quem, o quê e onde. São as quatro informações que pareciam ser relevantes pra uma manchete. Quando? Aconteceu hoje. Tá. O quê? Quem? Quem? Aconteceu com um skatista. Tá. O quê? Três rodas. Foi isso que eu coloquei, assim. Tinha três rodas. Deixa eu... Posso anotar isso? Claro, pode. Fica com vontade. Tem um papel aí. Tá. É. Coisa rápida. Hoje. Hoje. Skatista. Skatista, isso aí. Três rodas e foi lá em Gramado. Três rodas. Te vira pra colocar, fazer isso numa manchete. Como é que tu transforma isso em uma manchete? Deixa eu pensar. Vocês querem uma coisa mais grave ou uma coisa mais, assim, positiva? Criativa. Não, mas eu digo... O que chama atenção pra tua audiência? Não, eu acho que... Claro. Num portal de notícias. A notícia é policial, né? Então nós vamos por esse lado agora. Então vamos lá. Skatista morre atropelado por triciclo em Gramado. Quando? Hoje? Hoje. Mas daí tu não pode botar na matéria hoje. Não pode, né? Não pode? Não pode botar assim, hoje um skatista morreu atropelado. Porque amanhã não é mais hoje, é óbvio. Hoje no skatista... Como é que tu colocaria? Nessa segunda-feira? Nessa terça? Nessa segunda-feira 11, entre parênteses, um skatista morreu atropelado na Avenida Borges e Medeiros, em Gramado. Ele foi atropelado por um ticiclo. Ó, eu entendo que você até pode colocar hoje, mas vai ter uma trabalheira pra atualizar todos os dias o negócio dela. Bah! Tem, então... Bah, bah, bah. E se tu não atualizar... Ah, mas eu gostei, ele veio, ele veio. Tá, e agora nós vamos fazer o joguinho, então, assim, e se isso fosse uma notícia positiva, então? Tira o sangue da jogada. Uma notícia positiva? Tira o sangue. Eu vou usar aí. Vocês sabem que eu gosto muito de usar, assim, as palavras de destaque, as pessoas... Tem umas que gostam, tem umas que não. Eu gosto de usar tradicional, conhecido, boa notícia, ótimo, grande notícia, baita notícia, uma coisa gaúcha. Baita notícia. Baita notícia eu uso desde o ano passado. O pessoal gosta porque é uma coisa gaúcha, essencialmente gaúcha. Baita notícia, eu gosto também. Então vamos lá. Baita notícia. Não, peraí, deixa eu pensar aqui numa... Deixa eu pensar o que eu posso usar o skatista aqui. Mas eu confesso que o Dudu me surpreendeu com o caldo triciclo aí porque eu não acho que tinha pensado. Skate inovador sobre três rodas e totalmente sustentável e criado por empresário de Gramado. Cacita. Ah, boa notícia, né? Óbvio, óbvio. Gostei desse jogo aí. Gostei desse jogo. Vai ter mais, não olha as outras o que vai ter mais. Mas daí se o cara quer puxar uma audiência boa na morte, né? Tragédia! Põe isso, né? Enunciado. Skatista é atropelado, bate a cabeça, tem traumatismo e morre. Eita, porra. No hospital de Gramado. No hospital de Gramado. O cara quer aquela audiência, né? Quer click, click, click. É bem assim. O famoso clickbait, né? O famoso clickbait. Vamos mais ou menos. Não, tu usa clickbait, né? Na nossa chamada ou não? De vez em... Assim, uma coisa muito... É natural, assim. É natural, vem já, assim. Mas uma coisa importante. Mas tem umas que não, mas... Tem algumas matérias que sim, mas eu vejo alguns sites, assim, de notícia mais nacional apelando, né? Tem um que já botaria assim. Saiba o que aconteceu com o ciclista que foi atropelado. Clicando aqui. O cara simplesmente... Gera muita curiosidade. Ele não foi atropelado. Ele bateu na roda de um carro e quebrou o mentim do pé. É capaz de uma pessoa fazer risco... Vejo vídeo, imagens... Como é que é a imagem? Vídeo chocante. Vídeo chocante. Chocante. Chocante também. Terrível. Chocante. Tu usa essa palavra? Chocante. Não, chocante não. Terrível também, não. Terrível também. Só se é uma coisa muito horrível, né? Olha só, gente. Não chocante nunca. Cara, mais uma jarrinha aqui de frio, assim, dessa coisa. Na nossa mesa, tem cerveja. Sensacional. Não, não tem. O Dudu só olha pra essa cerveja chegando e ele fica pensando Ah, meus 18 anos. Mas é isso. Vamos por mais uma cartinha? Anota aí, Dudu. E mais uma? Número 3. Número 3. O que a gente tem? Essa aí vai ser massa. Quando? Semana que vem vai acontecer. É um evento. Semana que vem. Quem? Rodrigão da Vale TV. O pai. O pai. O pai. O quê? Espaço-nave. Onde? Marte. Ah, ele queria um skatista em gramada. Chamar atenção. Chamar atenção. Tu decorou? Pai, drama. Hamburguês não cabe em porta de aeronave. Como é que é disso? Espaço-nave que vai pra Marte. Empresa-nave fazer mudança pra entrada do hamburguês. Manda um abraço. Um abraço pro Rodrigão. Um beijo do coração. E essa é boa. Sacanagem. Isso aí não vai ser processado pro Rodrigão. Agora, se fosse eu e ele... Aí. Aí seria pior, né? 16 espaçonaves tentam levar... Olha que sacanagem. Olha a carga de peso atrás. Ai, que sacanagem. Eu sei que foi boa. Eu sei que foi boa. O que mais tu botou aí? Depois tiver mais. Agora eu vou tirar uma carga. Não, tem mais duas aqui. Não, não vai tirar. Agora chega de cara. Não, eu quero mais uma. Vou fazer mais uma. Gostei dessa vez. Nós vamos puxar? Quatro. Mais uma. Tá, vai. Quatro, então. Gostou? Virou zoeira. Vai. Virou zoeira. Ou um acabou o programa. Ontem. Ontem. Uma vovó. Mas se for uma coisa... Ontem uma vovó. Uma vovó e um gato. Um gato. São dois quentes. Vovó e gato. O quê? O quê? Um microondas. E em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Uma vovó e um gato. Idosa acha que é... Não, deixa eu pensar. Eu já gostei dessa vez. Idosa acha que é frango pro almoço, mas bota gato no próprio microondas em Porto Alegre. Que demais. E a cena dela abrindo, assim, o microondas. Já era, é sobre isso. O repórter bota um filtro ali pra não aparecer o feto dentro, né? O óbito. E ela com uma cara de... De apavorado. De apavorado. É uma boa manchete. Uma coisa inusitada. Eu já ia colocar... Vovó coloca gato pra secar no microondas. Eu vejo o secador no microondas. Que demais. E ele explode. E agora nós vamos puxar o quê, Fábio? Chegou o óleo no túnel do Tendo. Olha só, agora chegou a revelação. Chegou a olhar pra baixo do que túnel que ia vir. Revelação. Fotos. Vai entrar. Vai entrar as pessoas. Audiência. Não tem essa de contrapor. Nós vamos só trazer o ponto. Não tem contraponto aqui. A gente vai largar... A gente tá com o iPad aqui. A gente tá com o iPad. A gente vai largar um vídeo no iPad. Mas depois, relaxa, que a gente vai colocar o vídeo agora, né? Vai dar o play aqui. Vai dar o play. Nós vamos colocar o vídeo pra vocês olharem. Vem, Dudu. Vem acompanhar conosco aqui. Meu Deus. Vai dar o vídeo. Não tem contraponto. Ai, 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 ai. Olha esse vídeo. Ai, 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 ai. Olá, amigos. São 15 horas e 40 minutos. Internet. Sem ponto pelo Ará de Brasília. Ok, nós vamos então ao vivo. Direto aqui do Colégio Santa Catarina. Era 3G na época do... Só uma transmissão rapidinha. Rapidinha. Pra informar que Eduardo Cunha foi preso. Foi preso. Há instantes atrás, há 10 minutos atrás. Há 10 minutos. Há 1 hora atrás. Tava lá presente. Então, o ex-presidente da Câmara, o ex-reputado, Eduardo Cunha, acaba de ser preso em Brasília. Nós estamos acompanhando as últimas informações. E a cobertura completa, você vai acompanhar no Dudu News, hoje às 9 da noite. Deixa eu correr aqui. Deixa eu correr. Só uma boquinha. Então, hoje às 9 da noite, a cobertura completa das informações sobre a prisão de Eduardo Cunha por tempo indeterminado. E essa câmera aqui não é o cara aqui não. Você vai acompanhar no Dudu News, no Facebook, a partir das 9 da noite. Você vai acompanhar nas últimas horas. Deixa eu correr o login para as minhas informações sobre a prisão de Eduardo Cunha. Tu lembra desse momento, Eduardo? A gente tá acompanhando tudo ao vivo. E dentro de instantes, nós podemos voltar com mais informações. E essa cobertura dessa informação e da prisão de Eduardo Cunha... Imagina que a Globo tava perdendo, né? De audiência que a gente... Até já. Até já. Tu tava no recreio do colégio e tu me larga uma dessas. Era agosto ali, nem lembro de 2016. 2016. Eu não lembro que mês era, mas eu lembro do momento que eu tava no recreio e alguém tava correndo atrás de mim porque queria aparecer na transmissão. E tu não deixou. Queria dizer, ô, Dudu, não deixei. Saí correndo. Só um pouquinho que eu tô correndo aqui. Mas vai, a memória... Não, tem mais. Eu sou uma ideia de tanta bobagem. Tem tanta bobagem. A gente tem vários links aqui, né? Mas a gente não trouxe pro iPad porque, cara, aquele... Deixa eu ver os links que tem. Ah, tu não vai saber. Eu não vou saber. Os ideias, não tem nada ali. Não tem nada. Mas, Dudu, aquele me marcou por causa do recreio. Porque eu achei isso fantástico. Tu ao vivo no recreio... Chamada para entrevista... Para essa entrevista... Meu Deus. O que que era chamada para a entrevista do quê? Ah, essa entrevista com o Isur, meu amigo... Essa entrevista com o Isur foi piada também. Foi engraçado pra caralho. Nós tava lá... Olha como é que foi a produção, né? Tinha um negócio de tênis no Aliança, né? E eu convidei ele pra ir no Aliança porque o Kali Maier, que era o cara do tênis do Aliança, queria, queria, porque ele queria que ele fosse e marcou a entrevista e pra vamos fazer junto. E aí o Isur, nós chamamos umas crianças pra entrevistar o Isur junto, só que as crianças não sabiam nada. Elas liam as perguntas assim, uma cara assim, o que que é isso? Daqui a pouco uma olhou pro Isur, ô tio, que jogo tu joga no Playstation? Nossa, tá na entrevista ali, uma coisa maravilhosa. E aí, como é que eu reproduzi a entrevista? Eu entrei, eu vivo, botei uma tela no computador e a entrevista não ia de nenhum jeito. Nenhum jeito. Só um pouquinho, só com problema técnico, virava a câmera. Não, tá, vou tentar. Não, não dá. Então foi assim, uma confusão. Ficou uma entrevista com uma qualidade, assim, de áudio, tipo essa aí da correria aí, do correrio aí. Então foi uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa única, né? Um abraço pro Isur também, que naquela época sofreu com as minhas perguntas terríveis. Isso foi há cinco anos atrás. Quatro anos atrás agora. 2016, é? Seis anos atrás. Seis anos atrás. Cara, mas eu acho fantástico a tua... Como é que eu posso dizer? Cara, quando a gente tem essa idade, a gente não tá pronto pra botar a cara em vídeo, pra falar com a galera, pra expor uma opinião, pra fazer uma live. Hoje em dia a galera não faz live porque tem vergonha e o Dudu Nilo já tava, tipo assim, no recreio ali, cinco minutinhos. Eu vou fazer uma live aqui pra botar a minha cara e dar a minha opinião. Cara, isso é fantástico. Eu acho que é uma boa, né? Botar a cara, falar e mostrar. Deu resultado? Se expressar? Pô, pô. E as pessoas gostavam na época. E nessa época tu não tinha medo de colocar a cara em vídeo? Tu ligava e saía falando. Saiu falando. E azar. E azar. E azar. E azar. Nessa época vocês tinham que achar esse vídeo. Eu ganhei uma... Uma... Quem é que botou alguma coisa aqui pra mim? Pera aí. Você ouviu como é que é? Secretaria de São Adelpoldo. Ah, não. Esse aqui é bobagem. Esse aqui depois eu vejo. Esse aqui era uma coisa importante. O... Viu como é que é vida de repórter, né? Tem que estar aqui. Naquela época, deu um temporal em Novo Hamburgo. E tem um mato no santo em cima, assim, né? Uma coisa louca. As pessoas matavam aula por lá. Ah, matavam aula, né? E aí deu um temporal. E eu fui lá. E tinha, assim, aqueles filmes, né? Quando eu ando no inferno, assim. Tem um monte de pedra no chão, assim. As árvores, tudo caída, né? Eu entrei ao vivo. Pá, 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 não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E pá. E a escola chamou meu pai ou minha mãe lá e botou uma suspensão, né? Esse guri não pode fazer isso, né? Levei uma... Tu foi suspenso? Não, fui suspenso. Mas eu levei uma... Uma advertência. Advertência, essa palavra aí. E aí eu entrei ao vivo. Strike, strike o ano. Nota de repúdio. O Dudu News vem a público dizer que repudia os atos da Escola Santa Catarina de censura impresso. Tu fez isso. Tu fez isso. E deu uma erva alfafá. A diretoria ficou louca, né? Cara, entrar ao vivo no Face pra dizer que... Cara, 12 anos, cara. Censurado pela escola. E aí eu peguei atrás o bilhete, escrevi uma nota atrás do bilhete, entreguei pra diretora, eu disse, tá aí a nota, fui. Não tinha medo de mostrar a cara. Eu acredito nisso. Tinha que achar esse vídeo, que esse vídeo é muito... Eu entrei ao vivo, eu acho um absurdo uma coisa dessas. Um absurdo. É época de censura, hein? Eu imagino a diretora da Escola te olhando com uma cara tipo assim. Não. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. O gurizinho, o gurizinho. Esse guri aí tá num corpo e é maior de idade. Então tu pensa... Tu é... As cenas. Eu tô olhando tudo. Imaginando, sabe quem que eu tô lembrando? É a Maísa? É a Maísa do Silvio Santos. É, fora da... É um adulto no corpo de uma criança. Enquanto eu fazia isso, a Maísa tentava arrancar a peruca do Silvio Santos, lembra? Aham. Então, irmãos de outra aula. Irmãos de outra aula. Se ela quiser me dar uns pila, ela me lembra o problema. Tá, Dudu. E uma coisa assim, a gente tem... Beleza, a gente falou medo de timidez e coisas que tu não tinha. Tu abria e saia falando. Agora, tu nunca teve medo de ser julgado pelas outras pessoas? Já tive. Hoje, muito menos, né? Hoje, acho que quando a gente vai aprender... Eu já tive lá no início da pandemia, eu morri de medo, né? Qualquer comentário, né? Alguma coisa que eu publicasse, alguém não gostasse, né? Hoje, não mais. Queria agradar todo mundo. Hoje, eu vou... Voando. Onde tiver que ir, tu tá lá e... Exato. E como é que tu faz isso? O que que tem que passar em ti, assim? Que pensa assim, cara, eu vou falar... É o senso de responsabilidade, se for verdade, né? Eu acho que também, quando a gente vai falar, a gente deve ouvir o contraponto. O contraponto da pessoa que tá sendo envolvida, né? Caso ela queira falar, se ela não quer, não tem problema. O respeito à lei, né? Se existe alguma lei que impede alguma coisa, sim, aí sim. Mas se não há uma lei específica, publicamos, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão de respeito mesmo. É uma questão de respeito à comunidade, né? Eu sempre falo comunidade porque eu adoro essa palavra. Comunidade, né? Eu sinto, assim, as pessoas perto da gente, né? Uma coisa perto, uma coisa próxima da gente, né? Então, respeito à comunidade. Eu acho que credibilidade é uma coisa que a gente conquista, né? Não muito simples. É uma caminhada, né? Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. E hoje, eu acho que as pessoas têm uma credibilidade comigo e eu com elas. E eu com elas por quê? Justamente por isso. De estar presente no fato, de noticiar, de ser responsável. Eu acho que é isso. É isso que a gente pode destacar, que é muito importante. Essa questão de credibilidade, tu já sentiu que foi deixada de lado por tu ser mais novo? Olha... Tudo bem o que o Dudu falou, mas vamos esperar um jornalista de mais... Já enfrentou preconceitos pela idade? Você não via? Nossa! Se eu já enfrentia, você vai ver um livro, eu acho. Sério? Claro. Nossa, várias vezes. Seguri aí, tá brincando, né? O que tu tá fazendo aqui, né? E antigamente, talvez eu até concordasse com as pessoas. Há 12 anos, né? Hoje em dia, a gente já... Seguri aí, que esse guri quer, né? Vai brincar. Já teve jornalista que foi no meu Facebook e escreveu assim... Como é que o cara escreveu? Vai brincar de carrinho, guri? Jornalista. Conceituado na comunidade. Pessoas que estão lá, presentes. Serveu isso. Mas tomou um xingão que acho que até hoje não esquece. Mas é normal. Eu encarei isso com muita... Com muita, assim, versatilidade, sabe? Nunca me... Ai, né? Aí o jornalista ou a jornalista escreveu isso pra mim, né? Tu sempre encarou isso numa boa. Sempre encarou isso numa boa. E hoje eu lembro, assim... Eu sigo uma pessoa, assim, muito humilde, né? Eu não tenho muito, assim... Não gosto muito de briga. Não gosto muito de discussão. Acho que isso não... Não leva muito. A não ser que realmente é uma briga pelas pessoas, né? Mas uma briga, assim, entre amigos ou... Entre colegas. Eu não acho uma coisa muito, assim... Legal. Acho que é uma coisa que é meio chata. Mas hoje eu sei, colegas. Ai, preciso da tua ajuda. Me ajuda, me ajuda aí nessa pauta. Me ajuda aí nisso aí, né? Ah, mas no passado, né? No passado... Tu joga na cara? Não jogo na cara, mas eu acho que a pessoa lembra. Tu pensa nisso, assim. Eu penso, assim. Tu pensa em baixo. Hoje ela pede ajuda, né? Hoje ela quer que o público saiba por mim, mas no passado... Nossa, se eu fizesse... E hoje em dia tu já te considera uma pessoa pública? Nos eventos que tu vai e conhece... Meu Deus. Bom, nos eventos que a gente vai aqui em Novo Hamburgo, que a gente encontra do News lá. Eu faço questão de complementar do News só pela quantidade de pessoas que tem em volta dele. Todo mundo. Famoso. Eu sou muito humilde. É o cara mais querido da sociedade hamburguense fácil. Eu acho que as pessoas, elas têm uma coisa. A gente deve ser muito humilde, né? Então, se a gente é humilde, as pessoas querem construir com a gente. A gente abre portas pra várias pessoas construírem com a gente. E sempre que eu vou nos eventos, todo mundo quer falar comigo, as pessoas me conhecem, as pessoas querem me dar um abraço, querem tirar foto comigo. Nossa, acho que eu já tirei umas 10 mil fotos com pessoas, 99% que eu nem sei quem é, que eu nunca vi na vida. Sai no centro, vem uns 100 falar comigo, né? Olha, eu li isso, eu gostei, eu gosto de ti, eu te acompanho, assim, sabe? Então, isso é muito legal. O que esse carinho significa pra ti? Significa humildade. Volto a falar de humildade. Porque se a gente pega esse carinho, né? E a gente leva com a gente de uma forma muito forte, a gente vai dizer assim, não, o Christian não é me deduzido, não pode botar, tá errado isso aí. Não! Posso sim! Todo mundo me ama em Novo Hamburgo, todo mundo gosta de mim. As pessoas me amam, né? Não fala assim comigo. Eu não sou assim, né? Eu acho que a gente tem que manter a humildade pra continuar tendo os elogios, tendo o carinho das pessoas, tendo o carinho dos leitores, né? Carinho pessoal, carinho virtual. Sem humildade, o cara que quer ser grande, gigante, o maior do mundo, né? E quer se aparentar isso. Primeiro que quando ele tá num lugar público, ele ou passa reto pelas pessoas, ou faz um oizinho assim, né? Oi, tudo bom? Agora, a pessoa que realmente, isso eu aprendi muito com o meu avô, pessoa que conversa, que trata bem as pessoas, que é gentil com as pessoas, né? Independente da classe, da família que elas são, onde é que elas moram, quem elas são, o que elas fazem da vida, né? Eu gosto daquelas pessoas que realmente, quando chegam, e daqueles líderes, daqueles gestores, que quando chegam na empresa deles, eles cumprimentam do obreiro que tá fazendo a calçada do prédio, da mesma forma que cumprimentam o diretor-presidente da Associação Mundial das Empresas de Indústria Plástica, né? Então, é esse tipo de pessoas que eu gosto, sabe? Pessoas que tratam as pessoas do mesmo jeito, sem, sem muita, sem, sem muita, sem nenhuma distinção. E esse é um princípio teu, esse é um valor teu que tu carrega contigo. Sem dúvidas, sem dúvidas. Campanha política, a gente vê muito isso, né? O candidato. É muito fácil ele ir lá na Maurício Cardoso ou numa via nobre, eu moro na Maurício Cardoso, né? E abraçar as pessoas, não sei o que, não sei o que. Agora, quando ele vai em lugares de maior vulnerabilidade na cidade, né? Aí, tem que estar em cima de um caminhão e ficando abanando pra todo mundo, né? A gente tem que estar no meio das pessoas, onde as pessoas vivem, né? Conhecer a realidade das pessoas, né? E assim a gente cresce. Se eu não fosse assim, metade das matérias que eu tenho hoje eu não teria, eu acho. Das quatro, cinco mil matérias que eu já publiquei, eu acho que duas mil e quinhentas eu não teria, porque as pessoas, elas confiam na gente, porque quando elas nos encontram na rua, quando elas nos mandam uma mensagem, quando elas nos veem numa entrevista, elas percebem que nós somos pessoas como elas, pessoas humildes, pessoas naturais, pessoas que não têm muita... Nha, 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 né? É assim que eu gosto, eu gosto dessa pegada onde a gente pode conversar com todo mundo, dialogar com todo mundo. Isso eu acho legal, porque isso, ao meu ver, te diferencia, assim, como um... E não deveria, talvez, né? Assim, se a gente pensa assim, cara, todo mundo deveria agir dessa forma, mas ao mesmo tempo, quando tu coloca isso no teu lado repórter, de estar ali próximo das pessoas, vivendo aquilo, e aí trazer isso para as demais pessoas que não estão vivendo aquilo, aquela situação, né? Mas assim, para que elas tenham um pouco de contato, acho que isso te diferencia também no meio. Isso te coloca num patamar diferente, assim, de alguém que realmente consegue traduzir as realidades que a gente tem aqui na nossa região. Mas claro que a gente deve ter um padrão, né? Um padrão de... de como nós estamos, né? Pô, pega a Globo, por exemplo. A Globo, agora não sei se ainda continua dessa forma, mas lá nos anos 2000, o repórter estava no meio da favela na operação contra o tráfico de terno e gravata, né? Sim. E tem que ter um padrão, assim, de apresentação para as pessoas, para as pessoas verem que tem uma pessoa organizada, uma pessoa que quer estar, que está presente, né? Não é só o padrão físico da roupa que tu está vestido, se tu está usando o relógio ou não, se tu está usando o óculos de sol ou não, mas o jeito que tu está te apresentando para ela, né? Chega num espaço. Ah, o Fábio quer me passar uma pauta, ele está lá no almoço da CI lá. Eu chego na mesa, o Fábio e o Dudu, eu quero te passar uma pauta sobre as cartas multitecnológicas que eu estou fazendo. Aí o repórter diz, Bah, não, me manda um WhatsApp semana que vem, aí a gente conversa. Eu não sou assim. Não, não, vamos lá, vamos falar. Vamos esperar terminar o almoço, a gente vai ali atrás. Tu me conta é isso aí, o que vocês fazem, o que tem de diferente, o que a gente pode destacar numa futura matéria. É isso, é a apresentação, né? É a forma que tu recebe a pessoa, o diálogo da pessoa, né? E conseguir dialogar com todos, isso é essencial, né? E isso veio para ti como naturalidade. Veio, mas volto a dizer, o voo foi a peça-chave nessa história. O voo é a figura de representação assim, da comunidade, né? A gente sempre brincava, né? Pessoa jurídica, jornal NH, pessoa física, Miguel Schmitz, que o Miguel Schmitz era o cara que estava em todos os eventos, era o cara aqui em todas as prefeituras, era o cara que as pautas impossíveis, né? Seu Miguel, aqui do clube e tal, dos passarinhos, nós temos uma pauta, nós vamos fazer uma feira nos passarinhos aqui, não sei aonde. Lá vai o voo, o voo que ele ia lá. E ainda tem que arrumar uma pauta no jornal, uma pauta, não sei aonde, uma pauta na rádio. Então, meu voo assim, meu voo é o rei das rainhas. O rei das rainhas. Reiras, porque todas as rainhas das festas, quem recebia era ele. Sempre todo mundo brinca, o seu Miguel é a rainha da festa do morango, da festa da linguiça, da festa da batata, da festa do pão, do mel e da nata, todas as festas, ele que recebia as rainhas e os reis. Então, aquela coisa, estar com todos é outra coisa, política. Meu voo sempre diz, meu voo foi prefeito em Novo Hamburgo de 73 a 77, fez o Vitro Hugo Contes, fez Nações Unidas, fez, ajudou na construção da FENAC, tornou a FENAC sociedade anônima, Fevale, obras assim, Coronel Travassos, esgoto, educação, quanta coisa, que foi feita naquela época. Quando ele entra na empresa, no grupo, política, acabou. Agora tem que conviver com as pessoas, tem que conviver com todo mundo. Lá naquela época ele já convia, todo mundo amava ele, independente do polo político onde ele estava. E, então, tem que conviver com todo mundo, tem que conviver com o prefeito de Novo Hamburgo, José Ayrton Santos, e tem que conviver com o outro polo que é o prefeito Tarcísio Zimmerman, por exemplo. E depois conviver com a prefeita Fátima, que é outro polo. Tem que conviver com o presidente do sindicato dos sapateiros, tem que conviver com o presidente do sindicato das indústrias de calçado. Então é isso, sabe? É conseguir dialogar, falar com todos, né? Isso é importante, né? Tu imagina a dificuldade de tu conseguir conviver com o presidente do sindicato dos funcionários e o presidente do sindicato das fábricas, dos donos das fábricas. Se colocar em situações assim é o que te torna esse jornalista que talvez é o que a gente procura, mas sem saber o que está procurando, vamos dizer assim. Claro. Porque o... Cara, é estrutura, conteúdo e forma. A forma que tu trata as notícias, as reportagens é o que nos encanta, é o que nos conecta a ti, ao do do News, né? E não ao X, Y ou Z, né? Então é isso, porque o conteúdo... Cara, volta e meia tu encontra os mesmos conteúdos nos mesmos lugares. A estrutura, principalmente quem está formado, já segue, parece que segue uma estrutura não que tu não siga, mas entendeu, né? Mas tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. E o diferencial normalmente está na forma. A forma que tu coloca aquilo com amor, com carinho, com essa humildade, com essa simpatia, estar presente, estar aonde, onde estar presente, cara, isso é fantástico. E é legal, porque a gente tem que estar presente, né? A gente tem que estar... Hoje de manhã deu uma notícia aí que todos os veículos de comunicação do Estado deram, eu já tinha dado no sábado. Por quê? Porque eu estava lá, eu sabia, eu tinha falado com a minha fonte, tinha apurado, tinha checado, pá, 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 pá. Aí, é a notícia. Fontes. Tu tem as suas... Isso é uma coisa que é legal, né? A gente pensar assim, pô, eu tenho as minhas fontes, as fontes, é legal. Os jornalistas normalmente não revelam as suas fontes. Não revelam, mas eu tenho fontes. E tu tem isso também, assim, ó, eu tenho minhas fontes, não revelo, são minhas, não divido. Eu tenho fontes da política, fontes do esporte, fontes da segurança pública, fontes da comunidade, né? Aquela presidente da entidade, né? Tenho fontes de assessoria de imprensa das empresas, tenho fontes do setor calçadista, setor empresarial, né? Da economia, tenho fontes de tudo. Que são pessoas que tu recorre quando quer... Quando recorre, quer porque é uma... Se eu confio... Eu preciso saber se é mesmo aquele fato que eles estão falando. Checar. Tu vai pra essa... E outra, perguntei pro... O Fábio é minha fonte das lâmpadas que estão sendo vendidas lá em Dramandaí. Viu como é que é? Já fez uma pauta aqui, viu? O Fábio é dono da fábrica que vende as lâmpadas. Aí saiu uma notícia que agora vai ser proibido. Aí o... Fábio, tu sabe de alguma coisa? Não, eu não sei de nada. Vamos perguntar pra mais duas. O segredo é sempre falar com três. Sempre falar com três fontes. Já estamos criando método, eu ia dizer. Falar com três fontes Qual o método? Larga o método aí pra gente. Como é que você checa uma reportagem? Recebi aqui... A jornalista aqui, a nossa amiga Marinê Silveira do site, botou... Me mandou aqui que um carro bateu num poste da esquina. Bom, a Marinê é uma fonte requisitada. A Marinê é jornalista, ela tem compromisso com a verdade. Ok. Agora, a dona Joana, que mora na esquina, disse que... Vou mandar uma de hoje. Que um monte de casas estão tendo uma avalanche de água, uma enchente de água porque estourou um cano da Gomuza. Eu tenho duas opções. Captar pessoas que moram ali perto e conversar com elas ou ir até o local. Ah, uma fábrica de calçado foi vendida. Recebi a informação de uma fonte, mas não estou muito... Muito... Vamos ver aqui. Ah, o Joãozinho, o Carlinhos e o... e o Jânio. Vamos ver. João, e aí, você está sabendo da venda da fábrica? Ah, tu tem alguma prova, tem algum documento? Tem aqui. Ó, está aqui o documento. Vamos para o Jânio. Jânio, tu tem alguma informação? Tu tem um documento? Tem, está aqui. Bate. Ah, bate com o do João. Qual o nome que eu falei? Jânio, Marcelinho... Ô, Marcelinho, tu está sabendo da venda da fábrica? Estou. Tem mais, tem uma informação? Tenho, tenho o documento e tenho a informação do dono da fábrica. Aí está checado. Realmente é uma verdade. Mas... Mesmo assim. Mas, daqui a pouco, o cara está meio inseguro, vamos ver. João, precisa de um favor, me dá o telefone do dono da fábrica. Tu tem? Tem. Tudo bem, como é que vai? Ah, não sei o que, eu preciso publicar, tá, tá, tá. Aí parte uma questão. Ao mesmo tempo que ele pode dizer que é mentira... Ele pode estar querendo esconder a verdade? Claro. Aí tu tem que saber interpretar. Vale. Aí já é mais difícil o negócio. o QG do jornalismo, né? A pergunta, o questionamento. O senhor confirma a venda da fábrica? É. Não, não confirmo. O senhor tem certeza dessa informação? É, não é bem assim. Estamos em... 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 vendo aqui a situação ainda. Mas eu tenho um documento aqui, eu posso lhe mandar um documento que é oficial e mostra a venda. E tem um áudio do senhor dizendo, realmente eu vendi a fábrica, que é verdade. É assim, é a... né, o questionamento, a imputação, né, do fato, mostrar, olha aqui, eu tenho essa prova aqui pra mostrar pro senhor. Mas nem sempre deve conseguir fazer isso, né? Nem sempre dá certo. Deve ter algumas notícias que vem, cara, é agora ou nunca, ou tipo assim, tu bota a cara a tapa e vão ver o que dá. Exatamente. Aí tem... aí que vem aquele caso específico, né, aquela notícia que... putz, né, mas... é aquela coisa aí que tu tem que pensar, né? Tem ali a informação, tem as fontes falando, mas... ela pode ser uma notícia que não se confirme, nunca mentira. Mentira nunca. Aí se tu acha que pode ser uma mentira, não publica. Não publica. Na dúvida, na dúvida, não publica. Se tu pode achar que ela não se confirma, aí sim. Aí tu pode publicar. Não, ok, ela pode se confirmar como não, daí se não se confirmar, a gente diz que houve isso, houve aquilo, né, houve algum erro, mas... Agora, se tu acha que ela pode ser uma mentira, que é diferente dela não se confirmar, né, é diferente de uma possibilidade, aí... aí complica. Aí tu tem que ajustar, na... por exemplo, venda da fábrica, né, tu não tem a certeza, tu pode botar. Fábrica de calçado estaria em processo de venda. Pode ser que não, pode ser que não. É um jogo de palavras. É um jogo de palavras. Tem que saber interpretar isso aí. Agora, a Joaninha do bairro disse que caiu um carro da ribanceira, da rua tal, no endereço tal, número tal, mas ela não tem foto nem vídeo nem nada, ela só acha que caiu. Aí o cara pode pensar, bom... Ou vai lá. Ou vai lá e vê. Mas se ele tá no sábado, relaxando, né... Não vai. Ah, não vou, mas já que ela mandou aqui, né, vou acreditar nela, vou publicar, mas aí pode ser uma mentira, porque aí não há possibilidade. Não há possibilidade que o carro tenha caído. Sim, tu colocou como fato. Ou ele caiu ou ele não caiu. Ah. Né? Tu não pode botar na matéria, um carro teria caído de uma ribanceira em Novo Hamburgo. Ou ele caiu ou ele não caiu. Agora, diferente de uma venda, uma fábrica, ela pode ser vendida, como não pode. Sim. Pode estar em negociação, como não, não existe um acidente em negociação. Eu não vou chegar pro Christian e dizer, Christian, vamos negociar aqui, se nós vamos atirar o carro da ribanceira, hoje a gente não vai. Não vai rolar. É isso, é isso, é a responsabilidade, né? Eu quero, tu falou bastante sobre o teu vô ali e a gente olhando esses vídeos, pegando esses vídeos, lá do início a gente notou que tu tinha um apoio de pessoas ali na própria internet. Como é que, isso foi importante pra ti seguir esse caminho? Quando tu olha pra trás, assim, pensa em, pô, quando eu publicava os meus primeiros vídeos, vinha lá, que seja, família, amigos e tal. isso era importante pra ti naquele momento pra te dar esse gás ou meio que pra ti tanto faz? Se não tivesse nenhum comentário, tu iria seguir igual. Olha, eu vou, eu vou dizer pra vocês que eu acho que é importante o gás da família. O gás da família é uma coisa extremamente... Ah, o da família não conta, mas conta. Demais. É o teu turbo, né? Então, o que que tua mãe achava quando tu começava a se expor? E agora eu vou dizer pra vocês uma coisa, a minha mãe faleceu há três anos. Então, teve ainda todo esse processo que eu tive que passar, falecimento da mãe, e aí o futuro, e aí não, e aí entra a família, a família entra, o vô e a avó e o pai, e a irmã entram ali, né? Vamos lá, Dudu, vamos continuar, não, perde o caminho. Então, às vezes, acontece isso na vida das pessoas e muita gente se perde por isso, né? Perdi o pai, perdi a mãe, perdi a irmã, perdi o meu filho, e as pessoas se perdem, né? E aí eu acho bonito, não quando a gente dá, volta por cima, mas quando a gente constrói, honrando aquela memória, honrando aquele legado, honrando aquela, aquela, aquela pessoa que estava atrás de ti, um dia se foi, né? Infelizmente isso acontece. Mas o pai e a mãe, a mãe sempre foi muito companheira, ia junto nos lugares, nós fomos uma vez no Thomas Machado, lá quando o Thomas Machado chegou em Estância Velha, foi dar um show na praça pra todo o público, não sei o quê, pá, 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 e eu cheguei na praça, tal, lá, não sei o quê, e foi isso e aquilo, né? E aí eu entrei ao vivo e eu não podia dizer que eu era funcionário do jornal NH, mas daí naquela emoção no momento eu fui com uma camisa da Rádio ABC, não era aquele cara importante, mas fui, né? Pra dar, dar uma dica. Pra dar uma carteiraça ali. A carteiraça, carteiraça, e aí eu entrei ao vivo e a mulher perguntou, o que que tu é? E eu disse, eu sou repórter jornalista do jornal NH. E volta me escutando. Dudu, como é que tu diz isso, né? Como é que tu diz uma coisa dessa, em outro momento? Tava eu ao vivo lá no meu escritóriozinho de casa, que eu ia fazer os programas, e aí eu fui dar uma notícia, eu recebi uma coisa, me falaram uma coisa, e eu acreditei naquilo, e eu disse, a seguir, nós vamos ver, eu não vou dizer aqui porque pode comprometer alguém, né? Tá. Nos bastidores eu digo, a seguir, nós vamos dar essa notícia. e era uma coisa assim, tipo, ninguém falou isso na cidade, ninguém tinha falado isso, mas tava rodando, né? Daqui a pouco, meu pai entra no escritório, acabou, acabou, e eu acabou por quê? Tá o teu tio aqui no telefone, tá lá te assistindo, e tu disse isso. Me tomei uma chinelinha na bunda, que nunca mais ia me esquecer. Sim, eu disse uma coisa absurda no ar, né? Eu disse uma coisa ridícula, né? Então, tem algumas brincadeiras que são... Ali foi uma lição. Eu tô tentando achar o equilíbrio aqui entre as brincadeiras que podem tomar um rumo inapropriado, né? Porque a gente fazia muita brincadeira idiota quando a gente era pequena e aqui hoje a gente olha assim, cara, aquelas brincadeiras não faziam sentido nenhum, não deveria ter feito aquilo. Mas agora o Dudu brincando com uma informação numa live onde sei lá quantas visualizações tinha ali... E era gente. Mas era quanto? Só joga o número na mesa. Na época era com cada gente. Umas cem pessoas te ouvindo. Quase isso. Menos, menos. Não, tinha ali a live. Não, passava ali. Não, a live tinha 200 visualizações, 250 visualizações, né? Aí nós... Eu inventei um número pra dizer que a cada visualização eram quatro pessoas que as pessoas das famílias inteiras me assistiam. Ah, claro. Não tinha mil visualizações. É tipo um jornal que diz assim, é um jornal, mas para na família e a média de família é todo mundo olha. Porque tem um caso dos meus amigos, a Marilis Nocha, o Daniel Nocha, que assistia a família inteira na sala, né? E aí eu achei que assim, porque a Marilis e a Mari, o Daniel, o Pedro e a família assistiam, todo mundo esses dias ainda nem. Então eu inventei essa estratégia, esse data folha aí, né? Que eu inventei. Larga uma notícia bombástica que te marcou na mesa. Uma notícia. Tá. Uma notícia. A mais, a maior. A maior. Quer dizer, deixa eu reformular. Uma das maiores. É, que pode ser maior, pode ser uma das que mais te impactou como pessoa, como jornalista, entendeu? Porque daí depende. Bah. Tem tanta, tem tanta vitórias, assim, bonitas, né? De pessoas que venceram doenças, como câncer, né? Fiz muita matéria, assim, uma mais linda que a outra, assim, eu considero. Bah. Notícias que impactaram. Não tem mais coisa para colocar na mesa aqui para o Dudu brincar? Ah, é. Não, tem. A canetinha aqui tá maravilhosa, botei até no meu celular, né? Uma notícia que me marcou muito. O meu dindo é pediatra, meu dindo é chefe da UTI neonatal da Unimed Vale dos Sinos. E aí, meu dindo é um pediatra muito conhecido e eu recebi uma foto dele com três bebês trigêmeos iguais. Nunca tinha visto uma coisa dessa no Romburgo, porque na internet não existia no Rio Grande do Sul e assim, dois, três casos no Brasil. Fiz uma matéria. Matéria deu assim, 500 mil visualizações. Muita visualização. Muita gente leu. Matéria que me marcou. Oncologia. Luta pela oncologia em Nova Romburgo. Ah, isso aí. Eu escrevi umas crônicas assim que teve gente que ficou com desgosto em mim, eu acho. Porque eu tava na rua e eu vi uma criança dizendo, será que, mãe, quando é que será que os pacientes de Nova Romburgo vão poder se tratar de novo já que tu tá lendo aí? Pá, uma criança dizendo isso, né? E os gestores aqui fazendo pouco caso. Até eu escrevi crônicas, notícias, né? Acabando, né? Detonando, criticando, mostrando os problemas reais, né? Defendendo o direito das pessoas de se tratar aqui numa doença dessas. Então, essa foi uma cobertura marcante, muito marcante também. Outra cobertura marcante, eu fui quase atropelado por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Nossa, eu tava cobrindo o protesto. Por que não? Por que não? Eu tava cobrindo o protesto da... Quando fechou tudo no Novo Hamburgo, um mês, dois meses depois, eles fizeram um protesto e trancaram a BR, lembra? E tinha muita gente assistindo. Eu tô parado no acostamento, daqui a pouco paro, foi um carro da PF, eu tô aqui, né? Meu tamanhozinho pequeno. E passa assim, quase, quase cair pra trás. Eu tava ao vivo, deu pra registrar, né? Então, essas coberturas da pandemia, vitórias da Covid, a mãe que venceu, que tava na UTI grávida com Covid e conseguiu sair, a filha nasceu e hoje elas tão aí correndo e andando pelo Brasil. A notícia que eu publiquei apareceu no encontro da Fátima Bernardes no final do ano de 2020. Foi feito um programa de Natal lá na Globo e ela foi um caso. Final de 2021. Não, 2020. Não, 2021. Não, tá certo. Houve um ano de 2020. Pode ser mesmo. Foi um dos anos. Mas 2020 estourou a pandemia. E aí, quando entrou, entrou de casa e disse, não, foi o Dudu News, repórter que publicou. E aí, foi destaque em tudo que é jornal. Que massa. Então, assim, essas coberturas aí. Aquele negócio do menino Enzo, lembra? Tinha a Ami? Sim, sim. Quanto a notícia foi daquilo, meu Deus do céu. Então, são coberturas marcantes. Eu acho que marca, marca muito a gente. E elas estão no ar ainda? A gente consegue... Todas. Não tem uma matéria no Facebook. Tudo através de Facebook. Não tem uma matéria que não esteja no ar. uma matéria que não esteja no ar. Se entra lá em Dudu News, ou Dudu News, é o nome da página. Estava lá as postagens. Tudo, tudo, tudo. E no começo, no início do Dudu News, eu vi que tu postou muito matéria de outros jornais, né? Mostrava. Aí depois tu veio construindo a tua... Deixa eu te perguntar, o Christian ia puxar outra coisa, já me interessa. Como é que tu constrói um vocabulário para conseguir trazer uma informação nova para a sociedade? Isso é lendo, isso é escutando, isso é estudando, aonde é que está esse conhecimento. Em vocabulário, de que forma? Palavras. Porque para tu trazer uma informação... Cara, eu estou te julgando aos pés, assim, é óbvio que eu estou te julgando, mas uma criança não conseguiria escrever um texto de 4 mil palavras, por exemplo. Tu diz na época ou hoje? Ah, hoje sim. Hoje eu entendo que sim, mas tu veio construindo, né? É. Eu acho que, assim, o que eu aprendi desde sempre, né? E vou até escrever aqui porque é mais fácil. Uma notícia tem que ter um título, ela tem que ter um sobretítulo, uma descriçãozinha, ela tem que ter um texto de início, onde ela deve contar o mínimo do que aconteceu e ir abrangindo, e diferenciar a notícia da reportagem. Reportagem é aquela coisa mais aprofundada, né? O que é uma notícia? Copo cai e quebra. O que é uma reportagem? Por que tantos copos caem e quebram? Né? Essa é a diferença básica, né? Da matéria. Mas, eu acho que a gente escreve a partir de um padrão que a gente constrói, né? Pô, deu um acidente na BR, né? Um acidente na BR e assim vai construindo, vai pegando as informações, vai puxando, vai botando, vai publicando e assim, assim, fechou a matéria. Com corpo legal. E eu sou muito rápido em escrever. Gente, vocês têm que ver eu escrevendo a matéria e eu escrevo em um minuto. Escrevo o WhatsApp e tem dias que eu escrevo assim, ó. Deixa eu ver aqui. Dá um pouquinho. Assim, ó. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos e assim vai indo. Rápido o gatilho, é, na digitação. E essa é uma habilidade que tu desenvolveu com o tempo, de conseguir se expressar de uma forma muito rápida, trazendo as palavras. Isso que o Fábio falou é interessante, pensar nesse vocabulário, né? Porque realmente é uma coisa que a gente tem que, como jornalistas, você tem que desenvolver isso, certo? Você tem que saber expressar aquilo da maneira correta, usar as palavras corretas. Tem dúvidas. Tu que tá falando o tempo todo, né? Usar, saber usar, brincar com sinônimos. Exato. Pra trazer mensagens diferentes ali, enfim, de formas diferentes. Tem dúvidas. Então são habilidades que tu vai desenvolvendo com o tempo. Ah, e tem que desenvolver mesmo. Eu acho que o tempo, eu não vou dizer que ele é o senhor da razão, né? Deixa eu trazer uma curiosidade. Quem foi a pessoa mais famosa que tu já conheceu? Bah. Pessoa mais famosa que eu já conheci. Pesado. Tu tá mandando coisa pra manchete, hein? Não, eu tava lendo os releases que eu recebi hoje no e-mail. Tem tanta coisa que eu só li uma parte. Mas o que... Assim, a pessoa mais famosa que eu já conheci. Olha, em termos, assim, de TV. o Alexandre Garcia que eu tenho minhas contrariedades e algumas opiniões dele, mas acho que considero ele um grande profissional. Meu amigo pessoal, né? Conversamos no WhatsApp, no telefone, né? Cara muito querido. Vice-presidente da República, todos os deputados do Vale dos Sinos, né? A maioria dos deputados do Rio Grande do Sul, né? Assim, atores também já conheci. Quem é que foi que eu conheci agora recentemente que eu tinha oportunidade de conversar lá na feira. Putz, ela é esposa daquele cantor. Como é que é o nome dele? Lá na feira. Que feira? Que feira? Sique, lá em Gramado. Feira do Calçado. Deixa eu pensar como é que é o nome do cantor. Ele é filho do Leonardo. Sei de quem tu fala. Esposa dele. Mas não tem ideia do nome. Esposa dele. Ela tem 34 milhões de seguidores no Instagram. Conheci ela. muito querida, né? Autoridades, né? Considero empresários gigantes, grandes autoridades. Conheci o Sr. Roberto Argento da Beira Rio. Legal. Amigos, assim, né? Tem muita gente. Tem uma lista muito grande, assim, de pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar e quero conversar com muito mais, né? Né? Frequentar os espaços onde elas estão para o que a gente conseguiu. Com o Crítico Fábio, Cassio. Grandes autoridades, né? Grandes empresários, né? A gente conferiu aí, antes de vir para cá, o capital social da... Bilhões de reais, né? Bilhões de reais, né? Estavam me falando aqui que eles estão abrindo operações França-Suíça, né? Estão crescendo muito, né? Às vezes tem um novo podcast e a gente volta a conversar em breve. Enquanto tiver 18 anos a gente puder falar sobre uma cerveja na mesa. Aí nós vamos cantar. Na nossa mesa tem cerveja em todos os copos, né? E agora eu quero saber uma coisinha que nos tocou aqui no início. Antes de começar esse podcast, tu trouxe uma notícia bombástica para a gente. Que é o seguinte. Cantadas. Ah, meu Deus. Ah, o Dudu recebe cantadas. Mas de onde surgiu essas cantadas? Nós vamos fazer um quadro novo aqui. De onde surgiu? Cantadas. De onde? Quem foi? Eu nunca tinha recebido uma cantada. Não? Assim, não. Eu digo recantada assim, de guria, é claro, mas uma cantada de uma pessoa, né? Assim, uma pessoa pública, né? Opa, uma pessoa pública e sobre o meu trabalho, né? Mas achei muito bom. Posso ler? Pode. Deixa eu abrir aqui, então. Por que que tu recebeu essa cantada? Deixa eu ver. Por que que eu recebo cantada? Por que que tu recebeu? Porque eu fui na inauguração da U Club. Tá. Nova balada de Novo Hamburgo. Nova balada. E aí fiz um vídeo lá. Estamos aqui! As camisas meio abertas, já que é um calorão, né? Sem manga, tudo e dançando. Eu vi isso aí. Danci até com a prefeita Fátima. Imagina a festa. Ela tava lá. Tá, coxa. Que fantástico. Você aí com a prefeita, com a prefeita Estância Velha, com todo mundo. Olha o Star Wars chegando aí. É o Rodrigão e o Dudu indo pra Marte. Vamos lá. Não vou dizer o nome dele porque eu não sei se ele gostaria, mas... Talvez a gente bote ali e depois eu vou perguntar pra ele na... Tá. Vereador de Estância Velha. Foi no Alterna... Não. Foi no Novo Alterna com credencial de imprensa. Esse é Galo. E aí eu botei. Só tu, meu amigo. E ele botou assim. Boa noite, gata. Tu não é notícia, mas tu tá fresquinha. Vem que vou te colocar na capa da minha edição hoje. Caceta. Boa noite, lindo. Tu tá chamando mais atenção que manchete do G1 atacando o Bolsonaro. E ele foi criativo. Foi criativo. Então o cara que fez isso realmente fez muito bom. Eu achei ele... Fez muito bem. Achei ele uma coisa assim de outro mundo. Cantada de Dudu. Tu quer mandar uma cantada pro Dudu? Manda. Coloca aqui nos comentários do YouTube que ele vai responder todas. Olha aí. Boas cantadas aqui no nosso canal. Se Deus quiser... Não. Se Deus quiser também eu respondo, né? Ao vivo, daí com o shopping. Ah, fechado. Nós vamos ter que dar umas boas... Sabe onde traz uma banda de Kerser no próximo ano? Essas cantadas eu achei legal porque, cara, traz esse outro lado que é... A pessoa, né? É animado assim, né? A pessoa te coloca pra cima te traz... Ah, dá pra dar risada, né? Porque eu penso assim, cara, vamos falar sério, né? Eu acho que vida de repórter não deve ser muito fácil. Não. O cara deve receber cada notícia, meu. Cada coisa. Cada pancada, né? É pancada. E daí tu recebe só notícia negativa, né? Notícia negativa. Até pensei em acionar até a polícia da forma que ele escreveu. Uma notícia de um projeto de uma câmara aqui do Vale dos Sinos bem interessante de uma vereadora. E ele respondeu achando que... Não sei o que ele pensou. Quem tinha publicado era a vereadora. Você não imagina o que ele escreveu, né? Tu merece um pau. Merece apanhar. Eu botei... Isso é pra mim? Não, eu pensei que era pra pessoa. O senhor vai falar isso pra uma mulher? O que é isso? O senhor vive aonde? Em que mundo o senhor vive? Tá louco? Tá maluco? Tá pirado? Não, não é isso que você faz. Fecha o seu Facebook aí se é pra falar isso aí. Diz bem assim pra ele. Aí outro momento. Na pandemia... Como é que a mulher botou? O Dudu News quando entra ao vivo parece que ele tá com Covid de tanta tragédia M que ele fala. Processei. Processou. É, exatamente. Acionei. Então, esse tipo de pessoa é irrelevante pra sociedade, né? Não constrói nada. São pessoas que só serve pra criticar, né? Os famosos haters. Haters. Que não constroem nada. Eles só estão ali pra te destruir, né? E não serve pra nada mais do que isso. Se tu pedir pra eles fazerem uma coisa de útil pra eles limpar um... Não sabe. Pra eles te ajudar a limpar o arroio pra eles te ajudar a tirar o lixo da rua pra eles fazer uma doação de um quilo de alimento e levar lá pra quem... Não, não posso, né? Eles inventam alguma desculpa e não vão. Essa é a verdade. Cara, então... Eu imagino assim, cara tanto é coisa negativa negativa, negativa que quando vem essa pegada mais de humor e tal isso dá uma aliviada dá uma leveza, assim. Mas com certeza é muito melhor, né? Coisa boa isso. A vida é uma... Fica uma paz daí, uma coisa mais... Mais calma, né? Eu gostei das cantadas do vereador. Dudu, tem uma coisa, né? Que a gente já vem falando aqui e a galera já conseguiu entender que tu teve que aprender a ter a inteligência emocional pra lidar com isso tudo, né? É. Teve que desenvolver esse teu lado, assim. Porque, cara, não é fácil, né? Seguir toda essa trajetória, ter todos esses lados negativos envolvidos, tu ter os haters ali daqui a pouco arrebentando na rede social e tu simplesmente conseguir seguir, né? Por teus passos, tua caminhada e seguir essa tua jornada. Exatamente. Tu considera que tu conseguiu desenvolver essa tua inteligência emocional durante esse tempo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que a gente desenvolve a inteligência emocional com o aprendizado, com a caminhada, com a trilha, né? Com essa maratona aí que eu disse, né? Cada dia que a gente acorda pra correr um pouco mais, que a gente dorme sabendo que a gente correu um pouco mais, a gente aprende muito, né? Contato com as pessoas, vendo as coisas, lendo, né? Escrevendo, publicando, né? Acho que é isso. A vida, ela fica mais bonita, mais consistente, mais preparada, né? Boa. Talvez ano passado, ano retrasado, eu não tava preparado que as pessoas pegassem aqui essas pedrinhas de gelo e jogassem assim, né? Hoje, essas pedrinhas, elas não doem tanto, né? Como do ano passado. Então, é um aprendizado. Boa. E me diz aí, quais são os próximos passos do Zunilz? Pessoal, o que é que eu faço? Um podcast? Não, eu tô brincando. Estamos aí, vamos... Aí tu nos chama lá nos entrevistas, a gente vai lá. Não, é um... Pelo que eu vi ali, é um podcast de... Tipo, rádio de manhã cedo, assim, sabe? Quando o cara acorda pra escutar as notícias do dia, né? Seria uma coisa assim. Já me contaram pra ir pra rádio, pra TV, né? Tu tem essa ambição de ir pra TV? Rádio em Porto Alegre, né? Rádio aqui no Vale do Sino. Então, eu tô vendo ainda o que eu vou fazer, né? Muita gente me diz que eu tenho que ser político, por incrível que pareça. Tu pensa nessa ver política? Talvez um dia, né? Acho que a gente não pode descartar nunca, né? Tá de família aí, eu não vou descartar, não vou dizer que nunca vou ser político, né? É uma coisa, uma decisão que é difícil, né? Acho que a gente nunca deve negar, nunca deve fechar a porta. Mas a oportunidade, eu penso o seguinte, né? Cavalo e cilhado não passam duas vezes no mesmo lugar, né? Então, talvez se um convite realmente for uma coisa boa pra cidade, que eu vejo que é bom pra comunidade, a gente encare pra mudar, né? O que a gente acha que tá errado, que a gente pode melhorar e construir como população. Tá aí, qual que é o sonho? O sonho, eu quero saber o sonho, lá na frente. O sonho? O que que tem de sonho pra tua vida? Ah, eu gostaria muito de apresentar um programa numa televisão grande, acho legal o contato com as pessoas. Legal. Acho que sim, política é um caminho que me... que eu tô meio inserido já, então talvez um dia realmente esse... isso se concretize. Rádio. Tô louco pra voltar pra rádio. Rádio é uma coisa que tu gosta? Chegar na Gaúcha pra mim é uma marca, assim. Se eu chegar na rádio Gaúcha, ter um programa na Gaúcha pra mim vai ser uma alegria imensa, porque eu adoro a Gaúcha. Sou amigo dos comunicadores da Gaúcha, eu gosto muito de ouvir a Gaúcha, porque a Gaúcha é a fonte da informação, a Gaúcha tá onde a notícia acontece. Então, por isso que é uma inspiração e eu acho que com certeza um dia estarei muito feliz se eu chegar lá. E claro, montar uma família. A Gaúcha hoje é a maior rádio em questão de audiência, é uma das maiores, né? Do Brasil hoje. Ou se não, a maior. Do Rio Grande do Sul é a maior. A maior. Do Rio Grande do Sul é a maior, mas do Brasil é uma das maiores. É muito forte. Fantástico, boa. Boa, legal. Muito bom, muito bom mesmo. Indicações. Indicações. Vamos pedir para o Dudu, indicações. O que tu indica para a galera consumir? Consumir. Pode ser um conteúdo que tu consuma livro, podcast, filme, que te inspira, que tu acha que é legal, que as pessoas, pode ser da tua área ou não, mas que faz sentido para ti. Deixa eu, até vou conferir. Aqui para ser mais claro para vocês. Vai conferir aonde? No Netflix? No Netflix. Então o Dudu confere, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tomar uma cervejinha, né? Da Greenhead. Da Greenhead. Uma cervejinha boa da Greenhead. Viu, viu. Pavilhão em Novo Hamburgo. Deixa eu ver aqui. Como é que tu está vendo essa informação? Vai, não vai nos narrar. Spotify. Spotify, boa. Spotify. Você está procurando o nome? Podcasts, que eu estou vendo, que eu escuto, mas é que eu não lembro o nome. Ah, tem que ter um rockzinho. Minha playlist, assim, é rock, né? Olha o que eu gosto de escutar. Dire Straits, eu gosto. Boa. Dire Straits. Dire Straits. Essa música aqui é famosa, Dire Straits, ó. Essa aqui, o início do teclado dela, todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe. Uma música... Eu gosto de ir pra Floripa, né? Pra Praia. Ah, tem que cortar a música, né? Tem que cortar. Tem que dar uma pausa, senão vai dar strike no vídeo. Não, não, não. Eu gosto de escutar essa música. Walk of Life. Eu não consigo botar um strike no nosso vídeo, porque tinha umas 3 segundos de música. Aproveitar a vida, né? Isso. Walk of Life, né? Então, adoro essa música. Boa, legal. Boa indicação. Adoro uma música gaúcha, né? Adoro um Tordilho Negro, uma querência amada, um canta-legretense, né? Adoro uma música gaúcha. Adoro uma música clássica. André Bocelli, André Rieta, assisto em casa com o meu avô os shows, né? Adoro o pai e o rock, né? O rock é o meu pai, né? Mas o que que eu gosto, o que que eu indico pras pessoas assistirem, né? O que que eu indico pras pessoas verem? Séries da Netflix, séries que te apresentem coisas pra tu rir. Eu assisto, eu não consumo muito séries, mas eu gosto de assistir de vez em quando, assim, né? Então, séries pras pessoas rirem, filmes pras pessoas conhecerem o mundo, conhecerem as coisas. Tem um filme lindo que eu vi agora no Netflix, Toscana, achei fantástico, né? Filme que mostra a Itália, um país que eu adoro, um país lindo, um país fantástico, né? Então, que as pessoas consumam coisas que vão trazer alegria. Eu não tenho uma indicação, assim, X, A, B, 2, C, né? Mas uma coisa que as pessoas consumam que vão trazer alegrias, que vão trazer felicidades, que vão trazer motivações pra construção, né? Então, quando o cara acorda de manhã cedo e bota numa rádio que ele gosta, eu acordo de manhã cedo, né? Ligo ali na Gaúcha, daí saio de casa no carro, tá o Marte e a Stephanie na União, que eu também gosto de escutar muito, os dois, né? As músicas, a motivação. O Macedo eu escuto desde um ano de idade, né? Eu ia dormir na casa do meu avô, né? Daí, Gaúcha hoje, né? Daí começava o Macedo falando, né? Ou aquele famoso... Não sei, o pai de vocês escutava muita rádio amanhã cedo, mas tinha o famoso correspondente Renner, correspondente Gaúcha. aqui fala o correspondente então é isso, sabe é aquela coisa que te motiva e o rádio é uma coisa que me motiva de manhã cedo, por exemplo, pra levantar e acordar eu fico do café da manhã acordo olho o sol lá, ver se tá bom ou não vou pra minha janela, volto, tomo meu banho rádio ligado, tomo café da manhã escutando rádio, saio de casa escutando rádio chego na escola escutando rádio muitas vezes eu fico no corredor, às vezes vendo alguma notícia alguma coisa importante eu gosto muito desse mundo, realmente GZH, que é um aplicativo muito acessado no meu celular muito bom, muito bom, Dudu, recado final pra nossa audiência, chegando na finaleira recadinho final o que tu acha que a galera deveria as pessoas deveriam saber tu quer deixar pra elas uma mensagem que daqui a pouco que as pessoas tenham gasolina, combustível não tão caro não precisa ser tão caro não precisa escolher gasolina, diesel então, Jesus Cristo mas que as pessoas possam ter gasolina e combustível pra construir coisas boas e propósito pra que elas possam deixar aqui, talvez não pra sempre mas pra que elas possam ver crescer o que é a gasolina, Dudu? fala aqui mais a gasolina é a motivação é a esperança de tu acordar de ver que sim, existirão dias melhores de enfrentar a luta de enfrentar a batalha tem muita gente que quer construir não tem aquela condição que talvez almeja mas olha luta constrói aprende ensina se for o caso e escuta muito pra que no futuro tu possa ser uma pessoa que tu almeja ser e talvez essa pessoa não seja um milionário um bilionário mas talvez uma pessoa com aprendizado uma pessoa com bagagem uma pessoa com experiência dinheiro assim, com todo respeito na minha opinião dinheiro parado em conta em banco é os piores investimentos que a gente pode fazer uma só a gente não sabe se a gente volta daqui a pouco a gente sabe que a gente tá aqui no momento e acaba ali depois a gente vê claro que a gente tem que ter um pé de meia como a gente chama sem dúvidas mas que possa se quiser se puder comprar uma passagem e viajar nas férias que possa pegar a família e levar num lugar legal no domingo de meio dia que possa ir do trabalho e comemorar com os amigos que possa ir no trabalho e viver num ambiente legal que possa construir que possa estudar que possa pensar refletir então é isso sabe eu acho que a vida é muito boa quando a gente vive e esse é o maior significado dela viver sensacional Edu Edu não Dudu Dudu como é que é meu nome completo? Henrique Schwitz Eduardo Henrique sabe como é que me chamavam? Eduardo Smith eu chegava eu sou o palhão dos homens de preto Mr. Smith ai que legal eu gostei Mr. Smith show the ball Dudu a galera quer te encontrar onde é que eles te encontram? Facebook Instagram arroba Dudu News sempre por Dudu News vão te encontrar nas redes qualquer lugar no site no vale cintos.org se te jogar no google lá eles te encontram também Dudu News vão te encontrar em algum lugar tem entrevista deve ter procurado tem um monte de coisa lá mas está aqui embaixo também na descrição quem quer encontrar o Dudu clica aqui embaixo na descrição tem o link ali do Facebook Instagram pelo menos estão ali é esses dois são os principais YouTube tu ainda não tem ainda não tem vai virar mas logo logo terei vai vir muito bom Dudu muito obrigado pela participação eu sempre peço uma coisa quando eu estou em um lugar eu gosto de encerrar o programa quem é que é o patrocinador de vocês ainda não tem patrocinador apoiador eu gosto de anotar aqui tu não vai encerrar agora tem que fazer o jabá então vocês fazem o jabá e daí eu encerro então tá bom galera que chegou até aqui nesse vídeo se ainda não é inscrito no nosso canal clica aqui embaixo se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like deixa o like no vídeo comenta comenta o que tu quiser comenta as cantadas que o Dudu deu show no vídeo falou pra gente aqui tem mais cantadas deixa aqui embaixo também que ele vai entrar vai responder todo mundo comenta polêmica viu o negócio que ele não gostou lá na rede dele vem aqui põe aqui no nosso vídeo ele vai vir aqui responder vocês é isso agora tu pode encerrar o nosso programa posso encerrar? vai então vamos lá foi tem hora certa esse programa? não mas agora a gente vai ter rapidamente tá bom são 9h14 em Novo Hamburgo segunda-feira 11 de julho de 2019 Greenhead a cerveja do hamburguense se você quer uma cerveja natural que está presente onde você está a cerveja é Greenhead esteja com a gente esse podcast aqui é um podcast querido um podcast da gente das pessoas ele está onde as pessoas estão onde as pessoas convivem onde as pessoas vivem o podcast é o nome? podcast entrevista podcast entrevista botecada é isso que vai boa noite a todos e de Novo Hamburgo Dudu News Christian Schink Fábio Schink para o podcast entrevista botecada ó ó a gente